A Acrimet é uma fábrica de acrílicos, especializada em material para escritório, mas vem expandindo seus negócios. Há cinco anos, passou a produzir atletas, com a ajuda do técnico Agnaldo Sampaio. Trabalhava como personal trainer da Regina Gastaldo, que é a diretoria, e a gente resolveu montar uma equipe de corrida. Então, uma prova que a gente consegue reunir todo mundo, a gente consegue reunir 200, 220 pessoas. Os atletas de elite, hoje a gente está trabalhando com 10, que são os profissionais. O Rias se juntou à equipe em 2006, vindo de Cuiabá. Viajou para correr a meia-maratona de São Bernardo do Campo, sem saber como voltaria. A sua tinha passada de vinda e a primeira diária do hotel. Aí o amigo que me emprestou dinheiro para vir falou assim, você vai, se não der certo, você me liga. Mas é graças a Deus, deu tudo certo, né? Caí já no hotel, que era o hotel, já acho que preparado por Deus já. Então, eu já caí dentro da equipe, né? Era o mesmo hotel do Aguinaldo. Sem conseguir inscrição na elite, o Rias largou no meio do povo e foi conquistando sua passagem de volta quilômetro a quilômetro. Fiz uma boa recuperação e na metade da prova já estava em sexto lugar. Aí a partir do quilômetro 15, eu comecei a buscar o quinto, aí dali pra frente já comecei a ganhar um dinheirinho. Agora tranquilo, já consigo voltar pra casa. Foi vice-campeão, mas não voltou pra Cuiabá. Há dois anos se recuperando de uma lesão na perna. A casa agora é São Bernardo. Creio que até o fim do ano a gente já consegue, acho que zerar, né? Muitas equipes dispensariam o Rias, cortaria patrocínio e a gente não. A gente tá apostando que ele vai sarar e que ele vai correr como ele corria no começo. Enquanto isso, quem defende as cores é Maria Bernadette Cabral, a perna bucana de 30 anos que virou sinônimo de pódio. Nesses mesmos dois anos, venceu 15 quilômetros dos Bombeiros, 15 quilômetros Friendship Day, duas edições da Corrida Córpore e Vida Saudável. Maria Bernadette Cabral foi a mais rápida ao cravar uma hora, 41 minutos e 25 segundos. Mãe! A mãe ficou em Paudalho, a 50 quilômetros do Recife. Ainda é difícil falar dela. Quando eu vim pra cá eu senti muita dificuldade, porque você nunca sai de um lugar pra ir pro outro. Então, é... Eu não tenho assim... Eu sei que ela tá bem, mas eu sempre consigo falar com ela por telefone. Mas não falar com a minha mãe, eu falo com a minha irmã mais velha, que mora em Recife. Mas ela fala que tá tudo bem, a família tá tudo bem também. Então, e se ela tá bem, eu também tô. É, a Bernadette é o meu orgulho, né? É como se fosse a minha filha, né? Então, ela é uma pessoa que tava lá no Nordeste, que ela tem um problema de audição. Um problema que não a impede de se comunicar bem e trabalhar muito. Aos 12 ia pra roça, aos 16 era babá. Aos 20 anos começou a correr com a ajuda de um amigo que viu o seu talento. Durante 4 meses eu só corri, dá mesmo. E então participei de uma primeira corrida lá em Recife, fui a quinta colocada. Então, aquilo me incentivou. Então, eu achei que poderia dar mais naquilo ali, poderia... É... É... Crescer naquilo ali. Põe em crescer nisso. Conseguiu bolsa na faculdade Maurício de Nassau e se formou em Educação Física. Na pista, foi vice na meia-maratona de São Bernardo, terceira na meia do Rio. E quer distâncias cada vez maiores. O meu objetivo é de 21 a 42. Com a estrutura que ela tem hoje, o talento que ela tem, a vontade que ela tem, a humildade que ela tem, ela vai render muito. E eu tenho certeza que daqui uns 3, 4 anos ela vai estar rodando ali junto com as Kenianas. No dia 11 de setembro, a equipe Acrimete vai à Ponta do Leste com 12 atletas, entre amadores e profissionais. É apenas a quarta maratona da Bernadette, mas ela já tem grandes planos. O tempo que eu fiz no Rio é uma corrida plana e eu nunca tinha corrido essa meia-maratona internacional do Rio. Então, com certeza, eu estou com o objetivo de correr para 2h40, 2h42. Vou brigar para o primeiro lugar. Obrigada pela ponta. Vou brigar. Vou para ganhar, Lão. A gente faz bastante sucesso lá. E a pessoa conhece. Conhece, conhece. Então, acho que tomara que esse ano a gente consiga o tri, né, lá. Em Punta do Leste, Acrimete não faz só acrílico. Fabrica ou... A gente faz muita sugestão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí